Música Eu não entendi noitão, mas com ele Mas que está a me chamar Sua mudança, vou ajudar a alimentar Mas que não pode dizer se é impossível O que tem aí nesse sexo? Deixa mais uma, não E como o deserto de dia a dia existe Se culpasse os dois trechinhos Poderia imaginar que um menino ia ajudar Alimentar-nos de Deus É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Remino homem ou mulher É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Remino homem ou mulher É novo, é novo Remino homem ou mulher Música 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 Música